Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Muito feliz porque choveu bastante, tô feliz, viu gente? Pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar de tapetes, porque já faz um certo tempo que eu não faço vídeo mostrando os tapetes que eu tenho para venda. Aí tem me perguntado aí, que dia que você vai pôr vídeo de vendas de tapete? Então, gente, hoje nós vamos fazer esse vídeo? Eu vou mostrar para vocês os tapetes que eu tenho para venda. Aí eu vou fazer assim, eu vou começar pelo mais barato. Aí eu vou pôr nos tapetes e vou no Miranda. Aí se você quiser comprar, é só você entrar no meu WhatsApp, eu vou deixar meu contato na descrição do vídeo. É na descrição, não é nos comentários, viu gente? É na descrição. Aí você entra lá na descrição do vídeo e vou também deixar na tela do vídeo. Aí vocês entram lá na descrição ou na tela do vídeo vai estar meu telefone, se vocês quiserem. Vocês mandam para a minha foto, vocês fazem um print daquele tapete e mandam para mim os tapetes que vocês querem. Fala o número. Aí eu vou falando, eu vou separando para vocês. E aí, gente, é o seguinte, cada 10 tapetes que você comprar, você leva um de brinde, viu gente? Então, vamos lá? Ó, a gente vai começar primeiro por os de 40. Esses aqui, qualquer um dessa pia aqui é 40 reais. Então, eu vou numerando e aí vocês escolhem. Então, eu vou baixar a câmera que a gente já vai começar. Pessoal, então, vamos lá. Eu vou mostrar um por um e vou numerando. Olha, a gente vai começar aqui, que eu disse para vocês, pelo de 40 reais. Esse aqui vai ser o número um. Olha aqui. Ó, todos os tapetes são mindinhos, todos eles têm acima de 70. Não tem nenhum tapete menos de 70 centímetros de comprimento por 45. Tem algum que é um pouquinho menos, mas aí, quando ele é menos, às vezes, ele é mais trabalhado. Mas a maioria é 70. 75, a maioria são com 75. Esse aqui é de 75, ó. A maioria é de 75. Então, já não são tapetes pequenos. Há algum que é um pouquinho menor. Então, vamos lá. Ó, esses aqui, tem uns que têm o par. Se a pessoa quiser o par, tudo bem. Se não quiser, pode levar um tapete só. Não tem problema comprar de um só. Mas eles têm o par. Se tiver interesse no par, e outra. Esses aqui, eu vou numerar uma vez só. Vamos supor, esse aqui é o número dois. Porque aquele foi o número um. Esse é o número dois. Então, o outro que é igual, vai ser o número dois também. Então, olha aqui. Lindo, lindo. Esse é o da tulipa. Tudo em dinhas. Tudo em dinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Esses foram os de 40 reais. Agora, eu vou tirar esses aqui daqui, e a gente vai passar para os de 45. Agora, esses aqui são os de 45. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, vamos lá. Vamos agora para os de 50. Os de 50 geralmente são um pouquinho maior. E mais trabalhado. Olha esse aqui o tamanho. E aí 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 Nós vamos passar pra esses aqui Aqui eu tenho duas almofadas Essas almofadas Tá 45 cada uma Olha aqui Tem essa 45 E essa aqui Essas duas almofadas E agora eu tenho esses tapetes aqui Esses aqui Já é um pouquinho mais caro Esses aqui são 70 reais Mas é porque são grandes Olha o tamanho desse aqui É uma mini passadeira 70 reais é uma passadeira Ah gente Esses tecidos que eu usei aqui Todos são brilhos E tricoline Só aqueles tapetes que eu mostrei Que é de Que é de bicão Que não é tricoline O resto é tudo na tricoline Tudo no brim Olha isso Olha o tamanho desse aqui 70 reais Esse aqui deve ter um metro Um metro e cinco Por aí Cada pano desse aí Olha esse Coisa linda Agora Esses aqui já são outro valor Esse aqui são 100 reais cada um Porque são passadeiras Porque são passadeiras Essa aqui é uma passadeira E esses dois é trilho de mesa Então é 100 real Olha aqui Bem trabalhada Agora esses aqui são trilho de mesa Trilho de natal Pra quem gosta pra natal Aí olha aqui Esse aqui é feito na manta E esse outro aqui não Olha isso Esse aqui é do vídeo dessa semana Gente Saiu lindo Olha aqui como ficou linda Essa passadeira Aqui Agora eu tenho dois jogos de cozinha E um jogo de banheiro Esse jogo de banheiro é em bicão Ele tá 130 o jogo Olha aqui O tapete Um outro tapete E esse é a tampa do vaso Esse de bicão E agora aqui são os jogos de cozinha Olha esse jogo de cozinha O jogo de cozinha A gente tá 170 Cada jogo de cozinha São três peças Essa passadeira Ela tá com metro e meio E os tapetes com 75 Aí os dois tapetinhos E agora esse outro jogo aqui Aqui ó Esse aqui como ele é menor Dá pra fazer a 150 Aí tem os dois pequenos Agora eu tenho aqui gente Só um pouquinho de tapete de flu flu Porque a minha máquina quebrou um parafuso E não tá dando pra não fazer tapete de flu flu E os que eu tinha Eu vendi quase tudo Então eu tô com pouco tapete de flu flu Olha aqui Esse jogo Que são duas peças Esse aqui ele é avulso Ah, esse daqui Sai a 45 reais a peça Olha aqui Olha o fundo deles É tudo assim, ó Tudo com esse material Quer ver esse outro aqui Esse aqui já é outro material Olha aqui Esse aqui é um jogo de banheiro O jogo de banheiro De frufruta 130 Aqui ó Vem duas peças Dois tapetinhos Também é feito no corino E aqui a tampa do vaso Esse tá 130 E o jogo de cozinha Tá 170 E só tem esse jogo de cozinha também Dois tapetes pequenos Também é feito no corino E a passadeira Olha aqui A passadeira tem um metro e meio Gente, olha aqui Bem grande Então gente É isso aí que eu tenho por hoje Viu gente Então é aquilo que eu falei Se você quiser O telefone vai estar na tela do vídeo Vou deixar na descrição É só você entrar em contato comigo E mandar as fotos Os tapetes que eu envio pra você Eu envio pra qualquer lugar O frete é por conta do comprador Viu gente E é isso daí Eu agradeço a todas vocês Por estarem assistindo meus vídeos Por estar compartilhando E é uma gratidão É muita gratidão Viu gente Eu agradeço muito E deixa aqui um beijão Um abração a todos vocês Que nosso Jeová Que abençoe a todos Até o próximo vídeo